A mistura de pré-treino com bicarbonato de sódio, dá bom ou dá ruim? Para quem não sabe, bicarbonato de sódio é um dos melhores suplementos alimentares que existe, é preço de banana, é esse que você compra no mercado mesmo ou na farmácia. O que ele faz? Ele reduz a acidose lática durante o treinamento, você sente menos queimação no músculo, consegue treinar mais e melhor, isso consequentemente vai aumentar força, resistência e etc. Como é que toma bicarbonato? Você vai tomar, colocar o seu peso na calculadora, dividido por 5 vai dar o número, a quantidade de gramas. Começa com metade da dose e vai subindo aos poucos, toma sempre 90 minutos antes do treino, acompanhado de alimento sólido para evitar a diarreia, vai subindo devagarzinho. Ele funciona perfeitamente bem em associação com os estimulantes do pré-treino, o principal estimulante que a gente encontra no Brasil é a cafeína. Não tem problema nenhum, vão ser sinérgicos, talvez seja interessante você tomar o pré-treino meia hora antes e o bicarbonato sempre uma hora e meia antes. Lembre-se, vai devagar com o crescimento das doses até chegar na sua dose ideal para evitar diarreia. Responde aqui para mim, você já tomou bicarbonato de sódio como pré-treino? Responde aqui para mim, você vai restar de todo boom e tem happen aqui para mim. Responde aqui para mim Responde aqui para mim primeiro para mim, vou ativar sim versus faltar Bakrinha e ativar sim e eu conveniently nasão acontecer